O Constantino, acho que nessa discussão o depoimento lúcido do Dr. Calil ontem dá o tom da discussão a partir de agora, não é? Exato, foi muito importante o depoimento que ele deu a nós da Jovem Pan e é um game changer, como chamam, né? Uma mudança de paradigma porque havia muita gente no meio da medicina que já estava inclusive tomando, mas isso estava meio que guardado ali entre sete chaves para eles. E a gente tem que perguntar, como jornalistas, quantas pessoas perderam as vidas nesses mais de 800 óbitos que temos que talvez pudessem estar vivos se tivessem feito uso dessa medicação. Veja, é um remédio que já tem genérico que está aí circulando na praça há décadas, que é tomado para lúpus, para malária, às vezes até de forma profilática, no caso da malária, a pessoa vai viajar para áreas perigosas, toma o remédio sem doença alguma, ou seja, um remédio que 2 bilhões de pessoas já tomaram, não pode ter tanto risco assim. Qualquer coisa tem efeito colateral e se você lê a bula de qualquer remédio, você não toma nem aspirina. Dependendo da dosagem, cafeína mata, até água. Então, eu acho que esse debate está mal colocado. É um debate que deveria ser apenas científico. Existe gente que está mais por dentro de algumas pesquisas alegando que o uso deve ser antes de quadro crítico ou grave, ambulatorial mesmo, para realmente fazer diferença em relação à internação de pessoas e isso podia desafogar o sistema e praticamente permitir o fim do isolamento e a volta à normalidade das nossas vidas. Então, o debate, infelizmente, foi muito politizado. E por quê? Porque duas lideranças políticas, que são as mais odiadas no mundo pela esquerda, resolveram apostar suas fichas na cloroquina, que é o presidente Trump e o presidente Bolsonaro. Desde então, a gente passou a ver o remédio da direita. A gente passou a ver gente politizando a medicina, o que é bizarro, para dizer o mínimo. Augusto Nunes. Politizaram até o remédio, né? A pergunta é simples, alguém morreu por ter tomado cloroquina? Não sei de nenhum caso. Já a cloroquina já ajudou na recuperação de alguns pacientes? Sim. Entre eles, dois médicos muito respeitados. Isso decide. Se isso não for suficiente, eu invoco essa comparação aí que tem circulado da internet. Se você está num avião caindo, você descobre um lote de paraquedas ainda não testado, é um tipo de paraquedas que não foi liberado para uso frequente, rotineiro. Você tenta dar uma paraquedas ou você fica no avião que está caindo? É simples. Se você está num avião caindo, é um tipo de paraquedas que não foi liberado para uso frequente.